Tudo bom, pessoal? Eu recebi, nesse último mês, uma quantidade absurda de mensagens perguntando sobre o visto E2. Então eu vou explicar aqui pra vocês sobre o visto E2, pra vocês entenderem, e eu vou deixar uma dica pra vocês no final de um amigo meu, amigão meu, irmão meu, ideias pra vocês, de repente, estruturarem um visto E2. Muita gente pergunta pra mim, eu já tenho vários vídeos, eu vou deixar, inclusive, aqui na descrição pra vocês, alguns vídeos dando aula sobre o visto E2, explicando o que é o visto E2, de forma muito simples. O visto E2 é um visto temporário, com autorização de trabalho, pra aquela pessoa que é cidadão de um país que faça parte do Tratado de Navegação e Comércio com os Estados Unidos. Essa pessoa precisa abrir um negócio comercial, poxa Daniel, mas e se eu abrir uma consultoria em contabilidade internacional, por exemplo? Não vai passar, porque lembra, a característica do visto E2, como eu disse já em vários outros vídeos aqui pra vocês, é o seu manuel da padaria. Caneta atrás da orelha, bloquinho de anotação na mão, e ele controlando a moça que está vendendo o pãozinho, o padeiro, o caixa, a limpeza, o chapeiro. Isso é uma ideia bem realista de visto E2, comercial. Você não pode ter algo que vai sustentar especificamente você e a sua família, ele precisa ser comercialzão. Então essa ideia do seu manuel da padaria, ela é a primeira ideia que eu sempre coloco pros meus clientes. Coloca essa imagem na sua cabeça e qualquer outro tipo de negócio que não se encaixar naquilo, não vai ser legal pra E2. Possivelmente ele vai sair, ele vai ser negado pela marginalidade, possivelmente ele vai ser negado pela não capacidade de crescimento, talvez ele vai ser negado pelo fato de não ter um investimento substancial. Substitui a palavra substancial pela palavra necessário. Qual é o capital substancial pra você montar um negócio? É o capital necessário pra você montar aquele negócio? Que é diferente de você montar uma padaria, é diferente de você montar um restaurante, que é diferente de você montar um quiosque num shopping, que é diferente de você montar uma outra empresa com outras características. O que você vai gastar pra montar aquilo de forma eficaz, é diferente. Então é muito importante você analisar negócio por negócio. E aí eu vou trazer uma dica aqui pra vocês, porque muita gente me pede pra indicar negócios deles, ou às vezes vender algum negócio que já está andando, e restaurantes ou coisa nesse sentido. É difícil eu gravar um vídeo porque eu fico com muito receio do que tem por trás daquilo. Quem é a pessoa que está por trás, quais são os números financeiros, quais são os números reais daquilo, qual é o market share daquilo, qual é a realidade daquele negócio. Eu fico com bastante receio. Às vezes eu simplesmente falo, olha, sei de uma pessoa que está vendendo uma pizzaria, recentemente aconteceu, sei de uma pessoa que está vendendo uma pizzaria, e se você tiver interesse, entre em contato com ela lá, você fala direto, eu não tenho nada a ver com isso. Às vezes as pessoas que querem oferecer alguns businesses, eles colocam nos meus próprios vídeos, e eu às vezes deixo ali, se eu acho que é coisa séria, eu deixo ali. Mas esse aqui eu quis trazer pra vocês, por quê? Primeiro, é de um irmãozão meu, uma pessoa que eu gosto como meu irmão, amo como meu irmão de verdade, como minha família, que é o Kiko. O Kiko montou junto com outro sócio, uma franquia, uma franquiadora, na verdade, uma licenciadora de uma marca chamada Polar Shake, que é o quê? São quiosques de milkshakes diferenciados, não é aquele milkshake comunzão que você toma em qualquer lugar, especificamente pra você colocar em shoppings ou áreas de grande circulação. O Kiko vem falando comigo disso desde a ideia, desde quando ele estava ali desenhando a ideia. Então a gente acabou, eu acabei acompanhando, vi muito do que aconteceu com isso, vi muito do que ele colocou, vi como ele abriu, vi como ele estruturou, e eu acho que aquilo ali é o tipo do business barato, bom e bacana para um visto a dois. Então eu vou deixar aqui um vídeo do Kiko, vou deixar aqui na descrição desse vídeo os contatos da Polar Shake. Quem tiver interesse em conhecer um pouco mais, eu acho que vale a pena, porque pode ser uma boa ideia para quem está querendo começar, quem está querendo colocar o seu pé dentro dos Estados Unidos, com uma marca que traz aí uma certa tradição e um nome pesado por trás, e principalmente algo que tenha a característica comercial para colocar num visto a dois. Certo? Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Kiko, Fran, parabéns para vocês, que Deus abençoe, abra muitas portas aí no caminho de vocês. Grande abraço. Fala, Dani. Beleza, a gente está aqui na frente da Polar Shake. Essa é a nossa unidade aqui do Florida Mall, que foi onde começou a Polar Shake. A Polar Shake hoje já tem algumas unidades em funcionamento e várias outras sendo inauguradas até o meio de outubro agora. A gente está falando aqui de Florida Mall, um dos shoppings mais famosos aqui de Orlando. A gente está falando de Premium Outlets, que já inaugura o International Drive também nas próximas semanas. A gente vai ter o Vineland na sequência. A gente já tem operando Port St. Lucie no Treasure Coast, que é o mall da Simon também. A gente tem lá em Naples, no Coconute Point, já operando também. A gente tem Miami, no The Falls, abrindo pelas próximas semanas também. Enfim, a gente está falando aí de pelo menos 10 lojas abertas até o meio para o final do mês que vem, 10 lojas operando. O legal da Polar Shake, na verdade, é que ela é uma licenciadora, que tem um custo operacional relativamente baixo, fácil, prática de ser operada. A gente opera uma loja dessa aí de dois a quatro funcionários, vai depender. A gente tem dois modelos, que é o modelo loja ou o modelo quiosque, que também funciona super bem. Aliás, aqui no Florida Mall, a gente começou com um quiosque. E graças a Deus, as coisas foram andando, foram crescendo, foram evoluindo, e a gente mudou para uma loja. O grande barato da Polar Shake é a gente entender que ela tem um conceito. Então, assim, essa coisa é meio uma cabaninha nos alques suíços, onde, de repente, o urso, ele lá reina, assoberano, nas montanhas geladas. Se você chegar aqui pertinho, você consegue ouvir, inclusive, eu vou tentar mostrar para você um pouquinho dos sons, o som dos ventos que ficam aqui, o próprio urso. Então, assim, ela é uma loja que, na verdade, a gente fala que a Polar Shake não vende milkshakes. A Polar Shake, ela realiza uma experiência para o consumidor. Essa loja é ainda um pouco mais limitada que outras, porque ela é uma loja que tem um balcão, ou seja, a gente consegue chegar até o balcão. Em lojas que a gente tem a possibilidade do acesso à loja, que o cliente entra dentro, a experiência é maior ainda. Então, a gente tem o cheiro que fica rodando a Polar Shake, que é esse cheiro de baunilha, esse cheiro de doce, esse cheiro do milkshake, tudo artificialmente para criar essa atmosfera da experiência. A gente tem os sons, esses sons dos ventos do Ártico, do urso polar, essa coisa toda. A gente tem essa questão da iluminação para trazer um pouco disso. Se você ver aqui, essa loja, isso aqui foi um teste que a gente estava fazendo, mas a gente tem ali, em algumas lojas, é um televisor com frame de janela em cima, ou seja, que imita como se você estivesse dentro de uma cabana do Ártico, nos Alpes Suíços e etc., e aí você vê que o urso polar passa por ali. Então, assim, a Polar Shake, na verdade, ela é uma empresa, ela é uma licenciadora sensorial que tem o milkshake como sabor, os cheiros, toda a parte de iluminação, essa estrutura toda, para que transforme a experiência do cliente ou para que transforme a visita do cliente em uma verdadeira experiência. São lojas e quiosques que têm um custo inicial relativamente baixo, quando a gente fala de franquias nos Estados Unidos, a gente fala que um quiosque aqui vai partir de 125, 130 mil dólares, mais ou menos, no turnkey, que a gente chama o turnkey, é todas as licenças, todo o quiosque físico, no caso do quiosque, todo o maquinário, que é a máquina de sorvete, são os freezers, todos os mixers, enfim, tudo isso daí, mais o estoque inicial, enfim, a gente chama turnkey, ou seja, esse é o valor total vendendo milkshake. Para uma loja, dependendo de que tipo de loja, se é uma loja que ela já tem uma pré-estrutura de ar-condicionado, o que a gente chama de second generation, ou seja, se é uma loja que, na verdade, a gente vai fazer mais cosmetics nela, mais envelopar a loja, trazê-la para esse universo da Polar Shake, ela vai acabar sendo um pouquinho mais caro que um quiosque, ou vai girar mais ou menos ali no valor do quiosque, se for uma loja, obviamente, que é uma loja nova, que tenha toda essa infraestrutura, ela vai custar aí os seus 180, 200 mil dólares, vai depender do tipo de loja, do tamanho e etc. Operação fácil, sabe, prática, os produtos que a gente vende na Polar Shake, na verdade, que a gente utiliza, são produtos que são comprados em wholesale, a gente não força o nosso licenciado a comprar os produtos da gente, a gente simplesmente tem toda uma ficha técnica que ele precisa seguir, essa ficha técnica, a operação é fácil, a operação é tranquila, uma coisa que é legal também, o diferencial da Polar Shake, a Polar Shake tem um sistema de gestão terceirizado, então, por exemplo, você tem um cliente que está aplicando para um E2, e esse cliente mora no Brasil, mora na Europa, enfim, esse cliente pode morar onde ele quiser, a Polar Shake, por uma taxa pequena, faz toda a gestão do negócio para ele, treinamento de funcionário, controle de estoque, fechamento financeiro, controle financeiro, o controle financeiro, inclusive, ele consegue acessar real time dentro de um aplicativo do Clover, que é o sistema de gestão financeiro que a gente usa nas lojas da Polar Shake, então, cada investidor consegue acompanhar em tempo real as vendas, como é que está indo, essa coisa toda, hoje, uma loja dessa fatura aí uma média de 800 a 1.200 dólares por dia, tá, essa é a média hoje, é uma loja que está recente aqui, então, assim, a gente vê que tem uma possibilidade muito grande de retorno, uma possibilidade, é claro, que é um negócio, tem a maturação, tem essa coisa toda, mas, assim, a gente já tem colhido muitos bons resultados com as lojas que já estão operando, investidores novos chegando todos os dias na Polar Shake, né, para experimentarem essa experiência que é a Polar Shake, então, assim, o que é mais legal é pensar que, né, você, a gente sai daquele universo de trans, né, a gente, na verdade, pega um produto que é tão popular no mundo que é o milkshake, né, que já vem pronto, já vem envelopado e a gente troca a roupa dele, a gente muda o consumo do milkshake para o consumo de uma experiência completa que cerca as pessoas que vêm tomar sem dizer, e eu faço questão que você é meu irmão, que você vem aqui, a gente tem uma loja para abrir agora também, provavelmente em Atlanta, então, assim, que você venha o dia que você quiser e puder para experimentar para você ver o seguinte, eu sou um cara apaixonado por milkshakes, né, é um produto que eu realmente consumo muito, e depois da Polar Shake eu comecei a consumir muito mais em outros lugares que eu não tinha nem experimentado, justamente para tentar entender essa questão da qualidade, do sabor, e assim, não é porque eu estou envolvido com a Polar Shake, mas é diferente, ele é mais saboroso, a gente experimentou mega marcas, assim, a gente tem testado, tem provado sabores, texturas, e cara, é um produto diferenciado, é um produto premium que eu tenho certeza que todas as pessoas, né, e a gente já tem tido esses feedbacks sobre a experiência, sobre a satisfação das pessoas visitarem as lojas da Polar Shake, entrarem dentro desse universo, se sentirem envolvidas por tudo isso, e obviamente, coroar tudo isso com o sabor incrível de um produto que são os milkshakes da Polar Shake. Espero que você tenha curtido, que se tenha, né, qualquer coisa, qualquer dúvida, fala para mim, abraço, meu irmão!